Meninos correndo com pacotes da mão, com papéis oficiais e particulares, com contratos para reconhecer firmas, com contas, com notas, com recibos, com segundas vias, terceiras, quartas, pastas, pastas, sem pastas, suados, cansados, vermelhos, sem ar, um tem 17, mas parece 13, outro não fez 11, mas jura que é 15, para que paguem mais ele precisa ser mais velho, corre, corre, eles vão correndo, para a morte, sim, sim, se a morte quiser, para a morte, a suave pausa dos elevadores lhes repõe o rosto, as portas se abrem, perderam a infância, a noite boêmia toca a madrugada de uns que acordam cedo e o sono já velho nessas faces novas desmente amanhã, eu te amei São Paulo, eu te amei cidade, amei teu tamanho, os teus edifícios, tua multidão, esta placidez de quase deserto, dos dias feriados, das noites altas, o teu sol tão claro, tua chuvinha humana, a beleza vítrea dos poentes frios, mas teu sangue encontro, sangue derramado, é nos teus meninos correndo, correndo, me parando a vida. Provocações, provocações, provocações. Eu teria um desabafo a fazer contra a medicina, eu acho que a medicina está muito atrasada, no campo da cardiologia até ela avançou um pouquinho, mas no campo da oftalmologia é uma vergonha, é uma vergonha, esses colírios que dizem que abaixam a pressão do glaucomatoso não abaixam nada, porque se não abaixaram pra mim eles não funcionam, entendeu? Eu tenho um grande desabafo a fazer contra vocês médicos, vocês oftalmologistas, vocês deviam inclusive tentar conhecer melhor os anestésicos, pra diminuir a dor que a gente sente, a dor física que a gente sente no olho, que eu senti e ainda sinto. Onde estão os analgésicos? Onde estão os anestésicos? Por que vocês não pensam nisso? Provocações, provocações, provocações. Eu sempre me pergunto assim, por que as pessoas só tratam bem os cegos e não tratam bem os surdos? As pessoas surdas, eles gritam, bérbara, bom, tudo bem. Nós temos uma pessoa aqui, hoje em provocações, eu não sei como apresentar, eu não sei como é que eu apresentar essa pessoa. O que que ele é? É um poeta? É um gótico? É um punk? É um underground? É um anarquista? É um intelectual? Sei lá. Mas, sabe, talvez ele seja pedólatra. Não, eu não disse pedófilo, eu disse pedólatra. Apesar de que o currículo dele, que começa na Zona Leste de São Paulo, em 1951, cite também a sua atribulada vida sexual. É isso. Uma vida em que os olhos, os sexos, os pés e a poesia andam juntos. Ele é glaucomatoso. Glaucomatoso. Você é um transgressor? Eu acho que sim. Eu acho que desde o momento em que eu adotei o pseudônimo glaucomatoso, que é aquele que é portador de glaucoma, eu acho que eu já comecei a brincar com a minha própria desgraça. A partir daí eu já comecei a transgredir, porque tem gente que acha que com certas coisas não se brinca. Você acha que deve se brincar com a cegueira? Eu acho que deve se brincar com qualquer desgraça. A cegueira, ela foi uma consequência do glaucoma. Ela veio depois dos 40 anos. E aí eu já estava mais do que calejado, com vários outros problemas, de observar outras injustiças, além da cegueira. Foi um erro você ter ficado cego? Foi. Foi um grave erro. Foi uma grave injustiça. E eu vou cobrar. Como? Ah, na eternidade. Vamos lá. Olha aqui. Um crítico do Estadão, olha, eu achei impressionante o que esse crítico falou de você, hein? Diz que você é melhor herdeiro de bocage, Gregório de Matos. Meu Deus do céu, você é o melhor herdeiro que já tivemos desses dois grandes poetas. Concorde ou discorde? Não, eu concordo. Eu concordo. Eu acho que mais até de Gregório, porque Gregório de Matos é GM, é glaucomatoso. Existe até uma simbiose, uma identidade, assim, onomástica, fônica entre os nossos nomes. Além daquela familiaridade de uma poesia satírica, irreverente, sexual, até pornográfica, vai. E falando bem dos políticos da Bahia? Ah, mas é que tá. Os dois Fs? É, é que tá. Eu continuo falando mal dos políticos, só que dessa vez não só os da Bahia, né? Olha, me diga uma coisa, eu vou ver aqui. Em 1956, o menino vizinho seu inicia você em jogos sexuais. De 60 a 61, você é currado toda semana por um grupo de amiguinhos. É, mais ou menos isso. Que belos amiguinhos que você tem. Que belos amiguinhos. Isso é pra você ver como as amizades são insinceras, né? Elas são aproveitadoras. Na verdade, na Zona Leste, naquela época, ali era uma espécie de faroeste. Era só terreno baldio, era só molecada barra pesada. Então, qualquer pessoa como eu, que fosse assim, quatro olhos, né? Pó de arroz, os acióculos, e fosse bom aluno na escola CDF, era avisado, né? Tinha que passar pelo corredor polonês, tinha que levar várias, vamos dizer assim, né? Você gostava? Ficar no ferro. Não, eu tinha muito medo. Eu fugia deles, eu tentava desviar. Ah, era nove, dez anos por aí. Eles deviam ter onze e tudo. Também não era com tanta malícia assim, né? Mas tinha sadismo. E acho que foi por aí que começou esse fascínio pelo sadomasoquismo. Que, se você prestar atenção, sadomasoquismos são contraditórios. Então, essa contradição, essa coexistência com a antítese, que passou a ser uma constante na minha vida, né? O bandido, o mocinho ao mesmo tempo, certo e errado, a luz e a sombra, né? Tudo isso passou a ser a medida da transgressão. Por isso que eu sou um transgressor. Vem uma fase de trabalhar em banco. Livros sobre o marxismo, sadomasoquismo e aberrações sexuais. É só então aí que você começa a fazer poesia? É. Você reparou que entre marxismo, leninismo e sadomasoquismo existe também aquela contradição, a famosa dialética, né? Então, é mais ou menos isso. Essa palavra antiga. É. E o banco, o que é que tem entre isso? Aí que faz parte da contradição. Como é que um cara, considerado assim, tão punk, tão podrão, tão transgressor, foi ser um bancário, que é uma coisa que o Raul Seixas dizia que seria o cúmulo do tédio, da rotina, da quadradice, né? E eu acabei sendo. E fui um bancário, assim, bem, durante 20 anos, assim, fui bem assido, bem adaptado. Então, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que é o assalto a um banco comparado com a fundação de um banco? Ah, é que tá. Não é nada. É mais ou menos isso, né? Eu me lembro, você falou em banco, eu me lembro de um outro poeta de quem eu sou herdeiro, o Emílio de Menezes, que era um boheme inveterado. Uma vez ele estava no bom, sentou outro gordão ao lado dele e o banco arriou. Aí ele disse assim, é a primeira vez que eu vejo um banco quebrar por excesso de fundos. O que dá orgulho hoje no Brasil é o esporte. Eu acho que tá faltando muita educação pra muita gente, entendeu? Eu acho que o pessoal devia se preocupar muito com isso, que a educação tá faltando muito e o pessoal não tá nem aí, entendeu? E acabaram com a monarquia e só pra inicializar. E desde que eu nasci, antes, desde antes, muito antes, só pilantragem, só pilantragem, pilantragem. Deus, sabe? Então eu sou a favor da tradição. O Flower Power viu você crescer. E seu cabelo a mesma proporção. De São Francisco a Londres a noção de paz e amor irá permanecer. Tune in, turn on, drop out, tentou dizer, viagem, sintonia, sacação. Na década da droga, era o bordão. E o mundo viu o sonho acontecer. Mas como todo sonho tem um fim, a roupa colorida desbotou. E agora você é pai de um outro teen, careta, que nem curte rock and roll. Seu pé, porém, ainda tem pra mim um cheiro de amor livre. Under the toe. Eu me formei bibliotecário. Uma coisa bem quadrada, bem, né? E trabalhando em banco e tudo. Aí fui morar no Rio. Aí desbundei. Desbundei não porque eu quisesse desbundar, mas era a época do desbunde. Quanto tempo você tinha? Ah, ali já tinha 25, mais ou menos. Só aí que você desbundou? É, muito tarde. Tarde. Muito tarde. Eu fui, eu realmente, eu demorei pra sair do armário, né? Mas de qualquer forma, era ditadura militar, né? Todo mundo que não tinha saído do país, não tinha se exilado, ou não tinha caído na guerrilha, tava no desbunde. Tava numa forma alternativa de fazer alguma coisa. A gente tinha que resistir culturalmente, mas como? Fazendo poesia, fazendo fanzine, mexendo com letra de música, alguma coisa assim. Como é que era essa história? A vida é uma causa perdida mesmo, né? Olha só, essa história homossexual assumido engravida uma menina hippie. O que é isso? Ah, é que tá. Naquela época, o hippismo, a filosofia hippie, tava ainda no auge no Brasil, depois de já ter sido ultrapassada lá fora. Quer dizer, a gente tava aqui retardatário, né? E aquela história de amor livre, de comunidade... Você não resistiu? É, mas eu já tinha tido, né? Uma vida heterossexual bastante agitada na época da faculdade. Porque biblioteconomia é um curso que é frequentado 90% por mulheres. Eu tava ali uma espécie de varão entre as varoas, sabe? Mas de qualquer forma... Você sempre continuou bi ou você assumiu o homossexualismo? Não, eu acabei me tornando um masturbador inveterado, né? Eu caí numa vida solitária, eu me tornei quase um monge, um bruxo. Aliás, de bruxo pra bruxo, né, Ravengar? Você é sadomasoquista? Sou. Sou, mas porque o sadomasoquismo, ele é uma coisa muito mental. É muito de fantasia. Porque a fantasia, ela vai muito mais longe que a realidade. E no sadomasoquismo, o que se fantasia, nem 10% do que se pratica, poderia ser imaginado como se imagina no sadomasoquismo. Você fantasia mais o sadismo ou o masoquismo? Aí que tá. Há uma nova contradição aí. Porque eu me postulo, a minha postura é de masoquista na poesia, porque eu coloco a cegueira como uma injustiça a mais que eu tô sofrendo. Então, eu sou uma vítima. Então, eu tô sempre ali insistindo que eu sou vítima, que eu sou um torturado, que eu sou etc. Mas, na prática, eu sou muito mais sádico. Me conte uma coisa. Você publicou um dicionário do palavrão em inglês-português e português-inglês. Alguém compra isso? Ah, alguém compra, porque tá sendo usado até em dublagem de filmes, né, pra legenda de... Então, eu acho que tem. Tem alguma utilidade, né? De qualquer forma, um dicionário de palavrão só em português já teria muitas edições, como tem, né, a do Mário Souto Maior. Por que você é alegre? É que tá. É uma forma de cutucar, né? De me cutucar, de cutucar os outros. Não é que eu seja alegre. Na intimidade, às vezes, eu fico muito angustiado, eu choro e tudo. Ouço certas músicas. Você chora muito? Eu choro ouvindo música, né? Por quê? Aquelas músicas dos anos 70, às vezes me trazem imagens, né? Aquela coisa de você ter um retrospecto, né? Um flashback. Mas não é ruim esse romantismo pra você? Olha, faz parte da contradição, né? Eu não posso ser duro, não posso ser podre o tempo todo, né? Eu tenho que ter um momento de relax. E é nesse momento que eu fico meio mole, aí eu... Mas tá dividido cientificamente isso já? Tá, porque depois que eu fiquei cego, até a minha insônia eu consigo administrar. Porque é uma insônia que ela é produtiva. Traduza. É o seguinte, eu tenho pesadelo toda noite, com a própria cegueira. Eu sonho o que eu enxergo, colorido ainda por cima. E aí acordo pro pesado, pro verdadeiro pesadelo, que é descobrir que eu tô cego na realidade. Quer dizer, o sonho é que devia ser a realidade. Então, essa angústia, durante a insônia, eu consigo traduzir em forma de poemas. Eu crio todos os poemas na memória e no dia seguinte é que eu vou passar limpo e tudo. Então, é uma insônia muito produtiva e só de forma, assim, meio esotérica, transcendental, é que se consegue absorver isso. Acho que foi Borges que me passou um pouco desse... E você tem esse pesadelo repetitivo? Ele é muito recorrente. São situações muito parecidas. Eu tô sempre nos mesmos ambientes, ambientes de trabalho ou de estudo. É uma coisa... é até psicanalítica. E aí 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 E aí